A criminalidade toma conta da cidade, a sociedade põe a culpa nas autoridades do Brasil, velho índio, ah, lembra dessa? Fala galera, é um prazer tê-los aqui para mais um vídeo do Jubilu, e eu não sei se você sabe, mas a maconha já é utilizada há milhares de anos. Inclusive, existem registros arqueológicos dessa planta nas ilhas Zoki, que ficam perto do Japão de mais de 8 mil anos atrás. E esses registros mostram que a maconha era utilizada pelo povo da ilha para a produção de fibras, de cordas, como fonte de alimento, e provavelmente para uso recreativo, por causa dos seus efeitos psicoativos. É, lá no passado a galera já gostava de curtir uma brisa, ei lá, e a... Boa parte dos seres humanos amam as substâncias que tiram a mente do sério, como é o caso do café, das bebidas alcoólicas, dos remédios, e até de algumas substâncias ilegais. Inclusive, a substância ilícita mais consumida aqui no Brasil hoje é a maconha, ganja, ou Maria Joana, como você preferir chamar. Esses são todos os nomes populares dados pra cannabis, que é um gênero de plantas da família das carabaces, que é uma das ervas mais antigas cultivadas pelos humanos. Essas plantas são muito famosas, principalmente por terem efeitos psicoativos. As substâncias psicoativas são substâncias químicas que agem no nosso sistema nervoso central, e causam alterações na função do cérebro de quem consome. Essas alterações interferem temporariamente no humor, no comportamento e na percepção do mundo do indivíduo que tá consumindo essa substância. As plantas do gênero da cannabis têm 483 substâncias conhecidas dentro delas, e algumas dessas substâncias têm a capacidade de causar efeitos psicoativos. E com certeza a mais famosa delas é o tal do THC, que é a abreviação pra esse nome bonitinho que eu vou te falar agora, que é o tetrahidrocannabinol. Eu não sei se você tá familiarizado com essa substância, mas quase todo mundo já ouviu falar que ela é muito potente. E nesse vídeo eu vou explicar exatamente o que é que o THC faz no cérebro da pessoa. Os nossos neurônios, que são células que processam a informação no nosso cérebro, liberam substâncias químicas que são chamadas de neurotransmissores. Esses neurotransmissores, eles permitem que os neurônios se comuniquem uns com os outros. São eles que decidem se o impulso nervoso vai passar entre um neurônio ou não. Algumas substâncias presentes na maconha têm uma estrutura muito parecida com a de neurotransmissores que já existem naturalmente no nosso cérebro, que são conhecidos como endocannabinoides, como por exemplo a anandamida. E a gente tem receptores pra essas moléculas nos nossos neurônios, e eles são chamados de receptores cannabinoides. Normalmente esses receptores, eles não são ativados pela maconha não, é. Eles são ativados pelos neurotransmissores naturais do nosso cérebro. E eles são encontrados em todas as partes do cérebro. Mas a maior densidade deles tá em áreas do cérebro responsáveis pelo prazer, pela memória, pela coordenação motora, pela percepção do tempo e pela imaginação. O famoso THC, ele é super parecido com a anandamida, um neurotransmissor que a gente tem naturalmente no nosso cérebro. Então, quando a pessoa fuma maconha, o THC, ele chega lá no cérebro disfarçado de anandamida. Se liga nos nossos receptores cannabinoides e mexe com esses impulsos, causando a famosa sensação de ficar na brisa. Hey, laia! Geralmente, a anandamida, ela é liberada pelos nossos neurônios logo depois que eles imitem um impulso nervoso. E logo depois desse impulso, os neurônios ficam temporariamente sem respostas. Em um período que a gente chama de período refratário. Isso faz com que aquele neurônio não fique disparando impulsos elétricos loucamente. E assim o nosso cérebro funciona de uma forma muito mais calma e controlada. Só que o THC, ele interrompe esse período de calmaria. Ele remove esse período refratário dos neurônios e faz com que aquela região fique cheia de impulsos nervosos sem parar. Assim, ele magnifica os pensamentos, a imaginação e a percepção sobre o mundo em volta da pessoa. Então, quando ela começa a pensar em algo sobre o efeito do THC, isso se torna a coisa mais incrível e significativa do mundo. Só que o cérebro fica tão ocupado e tão focado naquela linha de pensamento, que outras informações importantes não acham receptores livres pra mandarem outras mensagens importantes. Então, se a pessoa precisar lembrar de um número de telefone quando ela tá chapadona, por exemplo, não vai rolar. Já que a mente dela tá 100% focada em outra coisa. Naquele pensamento que ela tá lá viajando. Como dizem, né, as más línguas, a pessoa, ela tá em Nárnia. Mas Jubilu, por que diabos uma planta tem uma molécula que faz isso com a gente? Ninguém sabe exatamente por que a cannabis produz THC. Mas existem algumas hipóteses, é. Uma delas é que não é só a gente que tem os receptores cannabinoides. Vários outros animais também têm. Inclusive, alguns animais herbívoros que se alimentam das folhas da cannabis têm esses receptores. Esses animais encontram a planta, comem as suas folhas, mas no outro dia eles não fazem ideia do que aconteceu. Eles esquecem onde tava aquela planta maravilhosa. E aí eles acabam não voltando nela pra se alimentar de novo. O que pode ser uma ótima estratégia de defesa da cannabis. E deixa eu te contar uma história. Uma vez eu tava viajando no Uruguai e no lugar lá que eu tava hospedado tinha várias plantas de maconha. Porque lá, lá é permitido, né. E eu vi uma lebre, uma lebre doidona, dando uns pulos muito loucos assim. E na hora, e era só a lebre que tava doidona, tá. Eu lembro. Eu lembro que eu vi essa lebre. E na época eu não tinha entendido por que a lebre tava doidona, porque eu não associei que ela poderia comer aquela folha. Agora, tudo tá fazendo mais sentido na minha vida. Bota aí, ó. Hashtag Brisa Lebre. Apesar de eu ter te explicado sobre o THC nesse vídeo, é importante lembrar que a maconha, ela não é feita só disso. Como eu te falei no início do vídeo, ela tem centenas de substâncias e tem substâncias que são tão famosas como o THC. Que é o caso do CBD, que tá sendo usado em muitos países de forma medicinal pra tratar diversas doenças, como é o caso da epilepsia. Então, ó, me conta aqui nos comentários se você tem curiosidade pra saber mais sobre essa planta. Eu posso falar sobre ela, eu posso fazer um vídeo sobre outras substâncias e o efeito que elas causam no cérebro. Eu posso fazer o que vocês quiserem, porque são vocês que mandam nessa bagaça. No mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com vocês. Deixa um joinha pra valorizar o profissional da educação. Um grande abraço. Tchau.